Está no ar o seu, o meu, o nosso programa preferido. Hoje trazendo muita notícia sobre tudo que está acontecendo na cidade, né? E hoje também tem o super sorteio da churrascada do Léo. Conta pra mim, vocês já notaram todas as palavras da semana? Então o nosso WhatsApp já está aberto, você pode mandar as senhas da semana no 9523-8227 e cruzar os dedos pra você levar esse super kit, que é um pacote de carvão, uma caixa de cerveja lata e dois pacotes de espetinho com 20 espetinhos. Então dá pra curtir um churrasquinho com a família nesse final de semana, hein? Um abraço pra você que está grudadinho na nossa sintonia e um abraço especial pro busão da Ambima, que está com o pé nesse estradão. É isso aí, gente. A Ambima, durante quatro meses, está rodando pra lá de 10 mil quilômetros. Está percorrendo as cinco regiões do Brasil pra bater um papo com mais de 700 pessoas. E com isso descobrir como a população guarda e aplica aquele dinheirinho que sobra. Aquele que sobra mesmo que de vez em quando. Vocês estão só de passar e já vão ficar aí na cidade. A ideia é entender como o brasileiro investe o din-din e quais são as dificuldades dessa jornada do investidor. É pra que isso, moço? É pra entrevistar a nós? A Ambima está na rua e quer saber como você investe o seu din-din. Vou participar agora de uma pesquisa da Ambima na rua sobre como investe o dinheiro. Eu estou muito desibidinha, viu? Belém está na rota de uma pesquisa nacional da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Durante toda essa semana, os porto-alegrenses podem participar de uma pesquisa nacional que busca entender como os brasileiros investem o dinheiro. Tudo é feito dentro de um ônibus que percorreu o país inteiro. Como você investe seu din-din? A pergunta faz parte de um estudo que busca entender o comportamento de brasileiros com investimentos. A ideia do ônibus é criar uma atmosfera favorável para que os bate-papos fluam livremente, já que conversar sobre dinheiro ainda é um tabu e gera desconforto em muitas pessoas. Como se fosse um jogo de tabuleiro, os entrevistados revelam um pouco do comportamento financeiro. Pegava dinheiro e eu gastava tudo. Eu sou aquele chamado gastão. Eu pego ele na mão, saio gastando, faço uma ruaça, quando eu vou ver eu estou duro. Eu acho que dinheiro é para a gente usufruir em vida. Socorro, a Ambima está entrevistando investidores e quer falar com você. Investidor, então não é comigo não. Está errada, dona Socorro. É com a senhora mesmo que eles querem falar, so. Sobra um pouquinho aí no final do mês? Um pouquinho sobra. E esse pouquinho que sobra fica guardado onde? Na poupança. Então a senhora também é uma investidora mulher. E a Ambima quer conversar com os vários tipos de investidores. Os pequenos, os grandes, aqueles que investem com frequência, aqueles que investem de vez em quando e até aqueles que nem sabem que são investidores. Ah, por enquanto eu ainda não invisto muito. Eu só estou começando. Vou fazer um consórcio agora no início do ano como um investimento para a próxima troca do meu carro. O investimento que eu faço é esse. É apartamento, é carro. De repente comprar um cordão que eu tenho aqui. Tenho lá guardado, um ouro, alguma coisa assim. Eu prefiro guardar esse dinheiro em casa. Por incrível que pareça. Não só eu, mas é um hábito de nossa família. Os antigos avós diziam embaixo do colchão. Mas armaram algum cofre que a gente invente, tipo um pote que a gente vai guardar moeda. Eu guardei num lugar que ninguém vai guardar dinheiro ali. Só que eu esqueci. Esqueci. Porque eu não achei velho. Essa moeda de um real vai para o porquinho que eu tenho, que eu quebro. E da última vez que eu quebrei o porquinho tinha 1.342 reais. Eu aplico comprando um gado, ou eu aplico comprando galinha, porco. Aí quando dá época de abate, aí eu vendo ele o preço maior do que eu comprei. Quando ela virar uma vaca leiteira, eu quero vender ela e investir em outra. Eu fiz uma capitalização lá que ele falou, olha, está aqui 2 milhões, está concorrendo. Aí estou nessa expectativa. Todo dia eu rezo para ver se eu consigo esses 2 milhões. Tiro tudo e vou movimentar. Comprar carreta, comprar lote, comprar, entendeu? Investir. E investir colocando no banco? No banco, eu não sei não. Eu acho que todo brasileiro tem isso de guardar dinheiro. Seja num cofrinho, ou seja numa caixinha, no banco, ou deixar uma quantidade reservada do salário, envelope, debaixo da cama. Eu acho que todo mundo guarda dinheiro, que é para um momento de emergência, ou para fazer uma viagem, ou para investir realmente em alguma outra coisa. Mas eu acho muito importante sempre ter um dinheirinho guardado. Eu recebo, aí eu já coloco conta de luz, conta de água, internet das crianças, aí pago tudo e o que sobra eu coloco na poupança. O que você guarda de dinheiro? Imagina uma questão de segurança. Para mim é, né? Se eu ganho mil, eu guardo 300. Eu nunca, nunca gastei o tudo que eu ganho. Eu acho que a gente não pode esperar sobrar, né? Quando a gente espera sobrar, na verdade não sobra, porque a gente acaba gastando tudo. Rapaz, a gente investiu no banco, né? Um dinheiro no banco. CDB, aquelas coisas. É esse investimento que a gente faz. Então eu tento procurar um CDB, um CDI, alguma coisa assim, procuro bastante informação. Hoje na internet você consegue bastante acesso a muito conteúdo, a muita informação. Normalmente eu estou investindo em Bitcoin, em criptomoeda, ou então em jogos NFT. Eu ainda uso poupança, porque eu acho que não tenho aquela fidelização e eu posso tirar no momento que eu quero. Então eu acho mais seguro. Deixar lá. E de banco virtual, tem alguns bancos virtuais hoje que tem um rendimento que eu considero legal. Eu vi pelo meu marido, né? A conta digital. Então daí eu vi que estava rendendo na dele e também fui lá imitar ele, né? E realmente estava rendendo. Porque se eu ficar dinheiro em mão, eu não consigo, eu gasto. Então eu prefiro na conta digital, porque daí vai render. Para gastar eu deixo na poupança e o que é para juntar é na conta digital. Porque rende um pouco mais que a poupança, por incrível que pareça. E às vezes, quando você vai pagar na conta digital, a gente tem um desconto que na poupança a gente não tem quando vai fazer um Pix. O meu enteado disse, Zeca, senhora Zeca, vamos botar umas moedas, vamos comprar um cripe de moedas, moedas visita. Aí eu disse, Zeca, então pega um troquinho ali e vai. Aí começou, né? Aí de pouco, ela só fez assim, ó. Foi de cabeça para baixo. Eu estou tentando esperar um montante maior para poder jogar, para render em uma ação, um fundo fixo, alguma coisa. E com o passar do tempo, fiz um protocolo, digamos assim, de organização financeira, acabou dando certo, fui fazendo um pezinho de meia e eu acho que a parte mais difícil foi tomar a coragem para tirar aquele dinheiro que em teoria está ali disponível para você gastar, comprar uma besteira na 25 de março e você colocar em um investimento que você meio que tem que deixar ele parado. Ele meio que é seu, mas deixa de ser seu. Essa capacidade de identificar aonde o seu dinheiro rende mais, isso é uma arte. Esses encontros com investidores tão diversos, de tantos lugares e realidades diferentes, têm mostrado que para a maioria das pessoas, esse papo sobre investimento é relativamente novo. e chegou ao meio que sem querer, principalmente, através das redes sociais. No começo da pandemia, encontrei estragando a minha mocinha que incentivava a gente estar fazendo 3K por mês de trançando cabelo. Em fevereiro de 2020, eu consegui me matricular nesse curso. Eu aprendi literalmente do zero. Ela me ensinou a partezinha também um pouco de marketing digital. E o mais importante, que é a base financeira. Onde eu aprendi lá o que é um caixa reserva, qual a importância do meu caixa reserva, como eu fazer o meu pró-labore. Consegui um pouco da minha dependência financeira por causa da pandemia. a ser autônoma, né? E eu comecei a pesar mais no meu esposo, eu acho. Pra gente começar a controlar o nosso financeiro. Porque se não fosse ele dentro da nossa casa, é realmente direitinho organizado, na verdade, começando a sonhar alto e ver o nosso sonho e saber o caminho, sabe? De conseguir alcançar esse sonho. Não tem colô? Não tem coca aí? Me dê um coca, me dê? Isso é uma beleza, né? Olhando no mar aí, numa praia dessa. Meu nome é José Carlos, sou aposentado. Desde praticamente meu primeiro salário, eu sempre tive aquilo comigo. Nunca gastar mais do que a gente ganha e sempre ter uma reserva. E eu tive que ir na tora mesmo. Muita fé em Deus e a gente eu sempre tenho na cabeça que sempre eu ia ser um vencedor. Dona Ivete! Dona Ivete! Eu que criei meus filhos. Então, meu salário era bem baixinho. Tipo, eu era o chefe da casa. Sempre foi pai e mãe da casa. Eu consegui conquistar as coisas me organizando, aos poucos, com o que eu ganhava mesmo. Não foi fácil. Esse caderno onde faço as anotações que eu compro durante o mês pra eu pagar no final do mês. Esse aqui foi o dinheiro que eu juntei, né? Pra comprar meu carro. Esse que eu chamo de consórcio comigo, comigo mesmo. Chegou numa data, já tinha uma boa parcela pra eu dar uma entrada. E essa parcela eu já incluo na minha despesa do mês. e na rua sempre oferecem consórcio. Mas, o consórcio, se, por exemplo, eu desistisse desse consórcio lá fora, eu ia esperar um ano pra receber o resgate do dinheiro. Então, eu vim pensando nisso, né? Eu digo, sabe, uma coisa, vou fazer um consórcio comigo mesmo. Vou ter o compromisso de deixar todo mês uma quantia X e fazer um levantamento de quantos meses eu consigo um valor tal que eu vou precisar daqui a seis meses, daqui a um ano. E deu certo. Com isso, eu consegui juntar um valor, dei entrada no meu carro e aí eu dei entrada num apartamento pras minhas filhas. Consórcio não corre em juros, né? Já o meu já corre, porque eu deixei numa conta do banco digital, nem que seja um centavo todo dia, ele tá movimentando lá dentro. Mas é aos poucos, né? Porque eu comecei mesmo assim no começo do ano, que foi quando eu consegui o meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu trabalhava no interior e recebia 300 reais só por mês. E eu trabalhava todos os dias. Todos os dias mesmo. Domingo a domingo. Sabe? De sete da manhã às seis da noite. E era muito difícil de usar a parte do dinheiro pra esse tipo de coisa. Aí, esse ano, eu tive uma oportunidade muito boa que foi trabalhar nesse lugar que eu tô agora. aí eu fui analisando, fui pesquisando sobre, aí fui vendo outras pessoas, conheci um investidor que é como se fosse o Warren Buffett do Brasil, né? O Warren Buffett é o maior investidor do mundo. É o Luiz Barsen, que ele é o maior investidor do Brasil, que é o Warren Buffett brasileiro que o pessoal chama, né? Ele começou de engraxate e agora ele é um dos homens mais ricos do Brasil. É muito bom começar de engraxate e terminar como um dos homens mais ricos do Brasil. Esse é o meu crachá da Colourbe, Jorge Wallace, Wallace. Questão de assalto, essas coisas, o pessoal respeita um pouquinho quem é gari, entendeu? Meu nome é Jorge Wallace, eu tenho 41 anos, sou gari, zelador da cidade. Eu me chamo Adriele, eu sou gari e também faço a minha renda extra nas horas vagas depois do trabalho, eu trabalho com comida, faço bolo, salgados. E assim, o dinheiro que sobra, assim, às vezes, se você ficar com o dinheiro na mão, você gasta, né? Eu empresto, não pode, mas, né? Fala que é errado, né? O banco fala que é errado. Eu empresto, cobro um juro por cima, que tem uma galera que paga legal. Já é mais um jeito de você ganhar mais um dinheirinho pra você. Eu sou, posso falar, é cliente, né? É, cliente do... Cliente de bancos digitais e quando você entra na tua conta, você acessa, tem bastante incentivos e tá falando a respeito de investimento. Até ensina você quando você entra, fala a respeito do que se trata pra te dar uma ideia. Aí você faz um teste pra você saber o teu perfil também, se é conservador, como é que é esse perfil? Conservador, moderado. Isso. O... O meu é conservador. Acho que é porque tenho medo de investir. Uma coisa que eu me adaptei foi no banco digital. Ela tava mais explicadinha. Se eu deixasse o dinheirinho lá a partir do primeiro dia, ele já estaria rendendo pra mim o CDI. Eu vou fazer minhas metas dentro do banco. Tem a opção de fazer metas e lá já vai rendendo o CDI também. E ali eu já posso estar colocando dinheiro e rejeitando se eu precisar pra emergência, né? Vamos colocar assim. Aqui na conta corrente com rendimento tem uma opção de dividir em caixinhas. E aí, lá mesmo, lá dentro dessa conta corrente, eu coloquei os planos, né? O nome, tipo... Intercâmbio, sonhos de imóveis, enfim... Curto prazo... Aí eu dividi lá em caixinhas, né? Meu nome é Luiz Eduardo, eu tenho 26 anos, sou morador aqui de Paraisópolis, a gente tá na comunidade de Paraisópolis. Eu comecei a guardar dinheiro, mas por conta da minha mãe, né? Ela sempre me dava uns colchãozinhos de orelha ali, falava, olha, Eduardo, você precisa guardar dinheiro para o seu futuro. Mais pra frente, você vai querer comprar uma casa, vai querer construir uma família. deu um tique ali em mim, putz, preciso guardar dinheiro, o tempo tá passando. E foi aí que eu comecei a guardar meu dinheiro, desde quando comecei a trabalhar, né? E hoje eu já tenho uma boa quantia guardada. Eu ficava pensando assim, cara, investimento, ser investidor, isso aqui não é pra mim, cara. Ser investidor, isso é coisa de empresário. Já tentei, né? Eu, por curiosidade, entrei e simulei no meu banco tradicional e aí eu olhava assim, não, mas daí era tanta coisa que eles pediam. Não, esquece. E aí eu deixava de lado, deixava de lado. Até que um colega pegou e falou, não, mas eu tenho e eu invisto por um banco digital. É simples, é fácil, abre uma conta. Eu, ah, qual banco? Daí ele pegou e falou o nome do banco e eu, opa, esse banco é o mesmo que o meu. Aonde tem isso? Aí ele abriu, me mostrou as funcionalidades que até então pra mim era só ali aquela página inicial e aí eu comecei a mexer e aí eu já tinha uma reservinha ali e daí eu fui deixando, fui deixando e aí em determinado momento eu vou comprar. É agora. Aí eu comprei lá uns produtos lá e tá lá. Cara, esse caminho foi naturalmente pesquisando no YouTube, né? YouTube, Instagram, tem muita propaganda hoje sobre isso, em quem investir, né? Renda fixa, renda variável e tem ações, tem várias coisas. Então assim, me interessei, comecei a pesquisar, entrei no YouTube, aí eu sigo pelo menos três, três que são, que falam muito sobre isso, né? Esse assunto de investimento chegou pra mim, né? Não foi uma coisa que eu fui procurar, não. Chegou pra mim nas redes sociais. e aí começa a falar como é que você, Aquelas chamadas, como investir seu dinheiro. E aí eu comecei a, poxa, interessante, né? Vamos pesquisar, vamos olhar, vamos escutar. E aí eu, escutando, fui me interessando, né? Aí fui, aí saí do Instagram, né? Que é aquele só patrocinado e fui pro YouTube, que aí já tem aula, né? As pessoas explicam. E aí a gente vai navegando no YouTube e os vídeos vão aparecendo lá, né? Aí tem, tem vídeos que são bastante chamativos, né? Invista e tal. Então se é uma coisa que te chama atenção, você vê se sabe, bom, eu preciso investir. A partir daquele vídeo começou a vir a curiosidade. Eu assisti aquele vídeo ali, foi uma virada de chave, assim. E a partir dali, através daquele vídeo, eu fui indicado pra outros canais de vários influenciadores, gente que compartilha aí. Fui ver como é que funcionava a Bolsa Brasileira, a B3. E ali vi que era uma realidade que tá disponível pra qualquer brasileiro. Qualquer pessoa, ela consegue ir estudando um pouquinho e começar a investir com o pouco que ela tiver. Será que funciona mesmo? Será que depois isso não vai ser tirado de mim? Se eu for colocar o dinheiro aqui, eu vou olhar aqui amanhã, vai tá aqui ainda? Vai render alguma coisa? Será? Será que se eu não deixar embaixo do colchão ali, não vai sumir? Se eu deixar embaixo do colchão, talvez ele não suma. Mas se eu investir aqui numa corretora de valores, eu comecei a pesquisar bastante sobre, né? A gente não tem aquela educação financeira na escola e eu tive que encontrar isso em outros lugares. Aprendi muita coisa olhando a internet, com a curiosidade. Tem esse canal aqui que eu gosto muito, né? Que é o Primo Pobre. Ele é gente como a gente, né? Ele saiu do mesmo lugar que a gente conseguiu algumas coisas em relação a investimentos e tudo mais. Ele conta pra gente como é que ele faz, como é a carteira dele. Olhando a gente assim, a gente tem uma certa inspiração, né? Informação tem aos montes e fica pipocando na internet. O difícil mesmo é entender o que se aplica melhor pro caso de cada pessoa. Então, mesmo com tantos conselhos e dicas, apertar o botão investir e sair daquela tela conhecida no aplicativo, sair daquela tela que a gente tá acostumado no dia a dia pra cair no ambiente dos produtos, onde tem aquelas siglas que a gente se confunde todo. Dá sempre um baita frio na barriga. E quando eu cheguei no YouTube, coloquei lá. CDI, como é que fazer investimento, o que é bolsa de valores, como é que investe. Vou mostrar um passo a passo. Peguei o caderninho, tomei anotar. Vou tentar agora, né? Abaixei o aplicativo. Quando eu instalei, a primeira parte foi como eles me disseram. Nome, só os dados. Botei meu dinheirinho lá. Quando eu cheguei lá, cada nome diferente que eu não sabia nem pra onde ia, uns nomes estranhos, umas siglas diferentes. Foi aparecendo muitos caminhos, muitos atalhos, e qual era o atalho que eu ia pegar pra chegar? Eu fiquei perdida nisso e não consegui. o início é complexo. Os nomes totalmente diferentes que a gente só via pela televisão muitas das vezes, entendeu? E via, ouvia, mas não sabia o que era, não sabia identificar, não sabia do que estavam falando. O primeiro vídeo que eu vi, eu lembro que eu pausei esse vídeo acho que umas 10 a 15 vezes pra toda hora pesquisar alguma outra coisa que a pessoa tava falando lá que eu não entendi. Então ele começou já falando um bocado de coisa que eu já não entendi. Então eu pausava o vídeo, voltava, ia, pesquisava como é que faz isso aqui. Aí eu achava, aí voltava. Por exemplo, no Bitcoin, eu não sabia nem que me criava uma carteira. Era tudo em inglês e eu não tinha muito conhecimento em inglês. Mas como hoje a gente tá na área da informação, eu pegava, copiava, colava no Google Tradutor e traduzia. A gente não teve sorte de nascer rico, mas a gente teve a sorte de nascer com uma boa capacidade de adquirir conhecimento. Sabe? Eu tô no primeiro ano do ensino médio e além de estudar e lutar jiu-jitsu, eu jogo no computador. Foi daí que tudo começou, basicamente. Tinha dois monitores e basicamente toda vez que, antes de eu começar uma partida, eu botava um vídeo no monitor do lado. Até que, depois de uma propaganda do YouTube, eu caí num vídeo num canal de programação e eu me interessei no início do vídeo e eu comecei a assistir. Ele falava como o Adan entrar, tipo, profundamente na área de criptomoeda. É a primeira vez que eu fui investir em criptomoeda. Eu deixo meu computador só pra mineração de Bitcoin. Com o dinheiro que eu consegui com o Bitcoin, eu comprei um notebook só pra jogar. Deito na cama e fico com o notebook e ninguém em casa tem noção do porquê meu computador ficar ligado de madrugada. Às vezes, já me brigaram porque a conta de luz vem alta e eles tentam entender porquê que eu deixo o computador ligado se é só eu desligar e ir dormir. Mas, se eu fosse explicar, também não iria entender. E, eu acho que eu tenho um dinheiro que tem como eu tirar um carro de primeira linha, assim. Com 16 anos, eu nem tenho carteira de motorista. ele disse, mãe, eu já faço, simulo e agora eu queria investir mesmo. Aí ele disse, aí eu vou escrever a senhora, já que eu sou de menor e eu não posso, eu tenho que escrever uma pessoa de maior. Me dá o seu CPF pra eu escrever, aí eu tenho que escrever a senhora, também tem que escrever na financeira. e aí eu fiquei, César, isso é seguro. É, mãe, é mãe, é seguro. E aí eu, mesmo com medo, eu disse, tá certo. Aí, tenho meus dados e ele se inscreveu. E aí ele começou a fazer investimento. Começou com a iniciativa de que, na época, eu não estava com as melhores condições pra comprar um computador e meus amigos sempre tinham, tal, eu queria jogar com eles, já. Aí, eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro. Aí, eu achei um cara falando sobre fundo imobiliário, o MRF X11. Eu fui investindo, investindo e ganhando poucas parcelas. Investindo as parcelas do ganho. E foi assim, foi feito bola de neve até que agora tenho mais de dois mil investidos. É, e é assim. A verdade é que, agora, na palma das nossas mãos, passeia bem pelas plataformas de investimentos quem tem mais naturalidade com os meios digitais. Aqueles que já nasceram em um mundo conectado e online vão sendo apresentados quase que automaticamente à ideia de criptomoeda. até mesmo através dos jogos de videogame, sabia? Porque uma coisa se liga muito à outra, pode acreditar. Mas, ó, mesmo quem é de outro tempo, lá das antigas, se estiver aberto a aprender ou reaprender, vai ver que o passo a passo para os investimentos tem ficado cada dia mais um pouco menos complicado. qualquer pessoa hoje, como um celular, consegue abrir uma conta, uma corretora, sem pagar nada, sem pagar nenhuma comissão e comprar título público, comprar ações, comprar o que quiser. E eu não vou mais em agência, tudo eu resolvo pelo aplicativo, né? Cliquezinho do celular, você dá uma ordem de compra de milhões. Na hora mesmo, você compra. Na hora, a ordem de venda também, se quiser, dá uma ordem de venda, vende tudo na hora. E é o que eu tenho para dizer. Estou colando aqui na minha carteira de investimento o que eu tenho de cada um, de qual tipo de plano de aposentadoria, títulos privados, enfim. Inclusive, estou descobrindo algumas coisas que eu não lembrava que eu tinha. Tá, aqui, deixa eu só achar aqui uma coisa. Esse aqui eu não tenho. Eu acho que títulos privados eu só tenho CDI. Deixa eu ver. O primeiro momento, que foi o primeiro investimento que eu fiz, que foi no banco, foi voltado para renda fixa, CDB, LCI, LCA, em saber que não ia ter o risco de perder. Mas também não sabia o quanto que isso ia me gerar de saldo positivo. Títulos privados tem alguma coisa? Conta corrente acaba sempre tendo alguma coisa. Para emergência, vamos botar dois até. e o resto fica bem assim mesmo. Muito mais coisas nos títulos públicos mais garantidos. Já ali pelo finalzinho de 2019, mais ou menos, foi que eu comecei. De uma maneira bem empírica mesmo, vou começar aqui, vou mudar o pontapé inicial, abrir uma conta na corretora de investimento e ali eu comecei a comprar meus primeiros títulos. Comecei no Tesouro Direto, que era a forma como eles indicavam que a gente conseguia começar a montar a nossa reserva de emergência. Que era aquele dinheiro que eu precisava ter caso alguma coisa acontecesse, eu tivesse que parar de trabalhar, ficasse impossibilitado de trabalhar. Eu, como muitos brasileiros, sou um profissional liberal, então eu precisava ter essa reserva de emergência. Se tem uma coisa que é certa é que vai ter imprevisto na vida. Então, para isso, o que protege dos imprevistos? A reserva de emergência. Então, é por isso que a gente tem que focar. Não adianta a gente querer pensar no longo prazo se a gente não garante o curto prazo. A gente passou por alguns anos de bastante crise financeira, na questão pandemia e tudo mais. Não chegou a faltar, não, mas chegou a ficar bem apertado. Eu entrava na reserva de emergência, tirava o dinheiro da reserva de emergência, mas não mexia nos investimentos. Os investimentos ali eram fixos todos os meses e a reserva de emergência cumpriu o seu papel. A emergência aconteceu, tinha que ser retirada dela. Para a gente que é um pouquinho mais pobre, a nossa vida é uma emergência. Então, no final do mês a gente tem que tirar da reserva de emergência e aí tem a consciência de que, poxa, tirei, mas tem que repor porque vai que no outro mês acontece a mesma coisa. Inicialmente, eu comecei com o Tesouro Direto, PCA, SELIC, comecei a guardar dinheiro. Só que, às vezes, quando a gente enfrenta algumas crises financeiras e tal, aí eu precisei sacar o valor. Então, não é uma coisa que a gente tenha que ficar sacando, né? Porque é uma coisa que você vai ter que guardar para o futuro lá, para estar rendendo todo ano. Você precisa ter um outro dinheiro investido que possa ter uma maior liquidez, digamos assim, né? Para poder, né? Em alguns casos que você precisa, você sacar. Não ficar tirando o dinheiro do investimento que é para o longo prazo. Conta corrente com rendimento automático, eu sempre deixo aqui por causa da liquidez diária. Para reserva de emergência, caso aconteça alguma coisa comigo, com meus investimentos, com alguma coisa. E outra parte, eu deixo de reserva de investimento que é... Eu não sei se é a palavra que eu uso, mas eu uso reserva de investimento, porque eu deixo parada um pedacinho dela para caso... Poxa, esse fundo está muito barato. Eu vou comprar porque eu não sei se ele vai estar em alta amanhã. Aí eu pronto, compro. Eu tenho três IPCA's de... Tesouros IPCA's de prazos diferentes, com intenções diferentes para cada um. Então, esse mais de longo prazo é para ser um auxílio de aposentadoria, um intermediário para, enfim... A ideia inicial era a quitação do apartamento, mas já nem sei mais. E esse mais próximo por uma viagem em zona grande que eu quero fazer. Então, estão rendendo. Os três estão rendendo. também tem a metodologia lá do médio, curto e longo prazo. Eu tenho um plano de médio prazo de estar fazendo um intercâmbio. Então, eu deixo ali parte aqui no CDB. Esse aqui da conta corrente com rendimento que está um ano de salário, eu pretendo a curto prazo estar investindo em bolsa de valores, em ações. e a longo prazo tem a questão da previdência. Nessas andanças pelo país, o time do busão da Ambima está percebendo que a maioria das pessoas é como o Dudu, que vai tateando devagar e olhando para os investimentos como se fosse uma escadinha. Primeiro se faz uma reserva de emergência, depois começa a aprender mais o dinheiro em títulos públicos, títulos privados e só quando estão um pouco mais preparados é que saltam para o mundo da renda variável. Mas, apesar da maioria ser mais cautelosa, tem tanto vídeo no YouTube falando sobre ganhar dinheiro rápido que algumas pessoas já saem da poupança direto para a Bolsa de Valores. Não é mesmo, Daniel? Comecei a investir por causa de uma dívida que eu tive. Abri uma pontinha no Banco Digital e em CDB, por exemplo, só que não dava muito dinheiro. Na época, na casa de uma amiga, ela investiu em renda variável. Aí eu resolvi investir na renda variável, que é o que ganha em dinheiro, eu acho. E filou a partir de investidor e só coloquei uma coisa bem agressiva, né? Para poder liberar. Aí comecei. Comecei com a compreensãozinha de ganhar dinheiro e vendia. Vendia as ações para pagar dívida, vendia ela, ganha dinheiro ainda, entendeu? Como a gente não tem dinheiro, para ganhar dinheiro tem que investir em uma coisa que dá dinheiro. No caso, no colchão, não tem nada. no colchão, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Moedas digitais também não. Institutos privados também não. Institutos públicos também não. Ações, negócios, valores. Fundo de investimento. Fundo de investimento, acho que é o fundo imobiliário. Eu tenho esse fundo de investimento, valendo proposta e ações, negócios, valores. Comprimação, ela está cara. Aí ela baixa, baixa, eu compro mais, aí tem uma colega minha que falou que existe o investidor moderado, investidor agressivo, aí depois tudo isso é o Daniel, que compra a ação que tem lá embaixo e ele vai comprando. Mas eu acho bom por a baixa, não acho ruim não. Eu vou comprando, aí o dinheiro aumenta, o dinheiro sobe. Vem cá para vocês verem como é que eu gosto de operar. Porque na Bolsa de Valores, a coisa mais importante é a gente estar tranquilo. está sossegado. Eu fico, é assim, eu coloco a notícia ligada direto e boto o computador ou o celular. E daqui eu acompanho a tela. E aqui é ótimo, entendeu? Ninguém me amola. Geralmente as pessoas me mandam um zap, aí quando a coisa fica mais calma eu vejo o zap, o que é esquisito. Já teve vez de eu ir no banheiro, quando eu voltar a Bolsa até cai 2%. Já. E na época que eu tinha muito dinheiro. ontem aconteceu uma coisa que foi uma lástima. A empresa que eu estava com o cara começou a cair eu estava dormindo. Um desastre. Um desastre. Está prendendo pelo celular. Olha, eu tenho dois. Eu assisto o vídeo no um, em um, e que tenha um simulador, né? Tem um simulador aí eu simulo no outro. Vendo as melhores entradas, os macetes dos candles, entendeu? Leitura de gráfico, essas coisas todas. E é uma coisa muito abrangente, é muito gigante. Muitos ativos. eles estão em Almenara, no bairro Monte das Oliveiras. E eu tenho 44 anos, sou repositor. É isso. A primeira vez que eu inventei de fazer esse negócio foi o trader que chegou em mim e falou, Carioca, tem um segmento que dá para a gente tirar um dinheiro sem tirar o dinheiro do nosso bolso. Mas me explica esse negócio direito. A gente vai no banco, seu nome está limpo. Eu falei assim, meu nome está limpo. Você vai no banco, conversa com o gerente lá e tenta pegar um dinheiro emprestado. Faz lá os trâmites certinho e coloca o dinheiro na minha mão e a gente dobra esse dinheiro e paga esse dinheiro para eles em um mês a dois meses. Depende do processo da Bolsa de Valores. A gente paga até em um mês se for possível. Eu falei, se a emenda dá certo? Eu falei, você não me conhece? Eu falei, sim. Aí eu confiei nele e fui lá e tirei o multante e passei na mão dele. Realmente o que ele falou se cumpriu. Eu tirei em seis mil reais em trinta e dois meses. Coloquei na mão dele e quando foi em um mês a gente foi lá e quitou a dívida. Tiramos seis, fizemos doze, entregamos seis para o banco. Meu score subiu e agora esse mês agora a gente vamos tentar quitar o outro empréstimo para o score subir mais para a gente pegar um multante maior. Você tem lá duzentos mil aplicados o banco te oferece um crédito momentâneo ali de oitenta mil. Então você compra a ação com os oitenta mil. Se perdeu você perde a sua e perde a do banco. Porque a do banco se em dois dias você não aparecer pelo menos na minha corretora se você não aparecer com os oitenta mil eles vendem e você paga uma multa de dois por cento. E várias vezes eu perdi, não recomendo para ninguém. Enquanto eu agir com cautela eu só ganhei dinheiro na bolsa. eu fui para o day trade. Eu tive a primeira semana linda de resultado. Se eu não me engano na época foi oitocentos reais na semana. Melhor do que minha semana trabalhando. Poxa, já sei tudo. Mas aí na outra semana eu entreguei e ainda perdi já uma parte já que era já minha. Porque o mercado é essa coisa de você estar em uma época em que as pessoas estão super otimistas só que tem uma época em que as pessoas estão pessimistas. Entre esses polos tem o real valor da ação. O ideal é que você compre ela com valor abaixo para vender ela com valor acima. Só que eu não tinha essa dinâmica esse entendimento geral ainda a investir em uma época em que a ação já estava tudo lá em cima e aí começaram a cair os valores e eu comecei a perder um pouco de dinheiro. Aí eu falei é rapaz a minha entrada não foi bacana não. Precisa saber toda essa dinâmica precisa ler livros para poder saber isso e tal. Eu estava entusiasmado eu estava num mundo que era uma fantasia. Calma aí eu tenho que ou buscar informações ou tirar um tempo para estudar aquilo ou me arriscar menos. Entendeu? calma aí isso é muito arriscado eu não tenho as informações todas isso é arriscado. As apostas esportivas é a novidade querendo ou não hoje em dia essas apostas online está sendo investimento porque você chega com uma quantia pequena e sai com um montante então está sendo jogo está sendo válido. Eu botei 100 reais no jogo jogo de futebol apostei 10 reais fiz 4 múltiplas peguei 1.700 reais em um dia. Existe a Betano a Bet365 a Betfire Sporting Bet esporte da sorte eu sempre estudo todas elas eu tenho esse compromisso de todos os dias eu parar duas horas para um estudo da plataforma eu vou parar no meu canto a minha esposa sabe a gente não se conhece esse tempo a gente não se conhece eu não vou organizar nada em casa eu não vou falar sobre o relacionamento a gente vai conversar depois mas essas minhas duas horas é sagrada eu vou me dedicar nesse estudo. Nessa plataforma que eu que eu trabalho são quatro ligas e os jogos são de dois minutos e aí eu tenho toda essa grade aqui de possíveis apostas cada numerozinho amarelo desse é uma possível aposta que eu posso fazer eu ainda tenho uns quatro robôs rodando no Telegram então eles estão me gerando aqui dados também 24 horas tem semana que a gente perde muito então eu me puleci quando eu comecei a perder um bom valor eu falei assim não, agora o que eu vou fazer é meta da minha vida é 100 reais por semana em jogo e acabou esse aposta é investimento ah, você será é investimento porque você joga 20 reais vamos botar 10 20 quantos tiver na mão você ganhar 700 é um investimento muito grande né é um investimento eu hoje trato como investimento aposta esportiva é como qualquer qualquer outro mercado é uma loteria não, é loteria e tem que ter gestão entendeu então você entra no mercado disposto a ganhar X e disposto a perder Y então você tem que entrar no mercado com essa com essa cabeça já ganhou X sai perdeu Y a questão da aposta é que além de você também estar investindo você vai estar se divertindo vai estar acompanhando os jogos é uma brincadeira também é um lazer que te gera renda então é só coisa boa irmão só coisa boa no caminho vão aparecendo uns ou outros que estão indo com muita sede ao pote mas tendo por base umas histórias como a do Luan pelo jeito tem muito cabra que já levou um tombo e está se conscientizando de que não existe mágica que uma estratégia sustentável é mais negócio que brincar com a sorte os conteúdos que chegam pra gente eles falam muito de diversificar não ficar só focado entendeu por conta de às vezes tem desvalorização ou valorização o que mudou bastante é tu ver que existem vários assim que existem dois pelo menos mais de dois tipos de jeito de tu investir que tu não precisa deixar eu tinha uma impressão de que tu tinha que deixar o dinheiro em uma coisa só e que aquilo ficava imobilizado pelo sei lá por quanto tempo entendeu então hoje eu tenho noção de que tem um dinheiro que eu posso botar numa renda fixa numa renda variável numa sei lá numa carteira numa coisa internacional enfim de vários tipos eu tenho uma carteira digamos assim é assim que se fala de investimentos e eu tenho noção eu olho tem um gráfico ali que mostra sabe o que rendeu o que não rendeu o que não rendeu a gente discute isso todo mês eu e a moça que trabalha lá pra gente você tem que submeter os seus projetos àquela máxima do banco liquidez garantia e rentabilidade com essas três coisas aqui você faz uma boa análise do risco que você tem existem as pessoas que gostam de se arriscar muito se arriscam muito e elas podem vir a ter um rendimento maior em menos tempo tem o pessoal que não se arrisca muito que é o pessoal que coloca tudo em renda fixa e fica ali esperando tem um rendimento menor mas ali não tem risco quase nenhum e tem a galera que é mais híbrida que se arrisca um pouquinho ali mas não se arrisca tanto e eu acho que eu estou nesse meio a minha carteira apesar de ter essa diversificação ela é uma carteira que é baseada na segurança se você olhar a definição de uma das minhas contas de investimento está lá investidor de alto risco mas eu não me considero uma investidora de alto risco porque a porcentagem que eu tenho nos investimentos mais voláteis é muito pequena em relação ao resto então eu faço o que me deixa com o coração tranquilo de deixar o dinheiro seguro ali que tem pouca modificação em relação ao mercado menos modificação em relação ao mercado e esses daqui que eu não entendo direito que eu permito essas perdas menores a ideia de tudo isso aqui é esse aqui sim em algum momento eu vou utilizar esse dinheiro está ali está disponível mas a ideia desses aqui é fazer com que em algum momento eles possam me gerar resultados que eu não precise ficar mais eu colocando dinheiro da minha segunda renda aqui para comprar esses produtos essa é mais ou menos a minha ideia e aí isso aqui vai para longo prazo eu aplico pensando muito em dividendos então quando a gente pensa em dividendos a gente pensa para longo prazo existe duas bolas de neve uma trabalha contra você é aquela que você quer comprar um carro não tem o capital vai no banco você vai em vez de pagar um carro você vai pagar um carro e meio então essa bola de neve ela é negativa é um juro contra você você vai pagar juros ao banco existe a outra bola de neve que essa trabalha para a gente é você ter seu dinheiro aplicado vencendo a infração então com um certo tempo você vai começar a ver que o dinheiro vai trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro parece que a onda agora pelo menos para quem está mais ligado no assunto é a estratégia de se construir patrimônio a partir dos dividendos ações que pagam dividendos e principalmente os fundos imobiliários que ajudaram a concretizar a materializar na cabeça do povo esse negócio dos aluguéis daquele pedacinho de shopping que qualquer pessoa pode ter para receber um troquinho todo mês por exemplo eu tenho visto falar sobre investimentos de você comprar ação de empresas shoppings esses grandes shoppings que tem aí você compara até fala que você vai ser dono do shopping você vai comprar uma parte então é aquilo que eu estava te falando são os ativos que você tem que saber qual o ativo que é aquela empresa aí tem que pesquisar entendeu é FII que é fundo de investimento imobiliário uma espécie de aluguel que a gente faz e você é dono daquele shopping você tem uma parte daquele shopping ali e todo mês aquilo ali vai te dar um retorno eu achei maravilhoso como é que você aqui num bairro pequeno num bairro de Belém aqui você consegue ser dono de alguma coisa grande grandiosa que ali todo mês te pagam um aluguel como é que isso pode acontecer eu achei isso maravilhoso uma empresa grande eu posso ter uma porcentagem dessa empresa e dentro dessa empresa eu posso estar tendo uma renda todo mês daquela empresa o que eu percebi no investimento é que eu posso estar comprando várias partes de várias empresas eu vou ter um retorno porque eu vou estar comprando aquilo dali e todo mês vai estar me devolvendo um pedacinho daquilo que eu comprei os fundos imobiliários ele me volta dividendos eu já aportei um valor nele é uma cota entendeu eu paguei por aquela cota e acima daquela cota ele às vezes se valoriza ou não se valoriza ou desvaloriza porém ele está me pagando dividendos a filosofia por exemplo que a gente conhece a filosofia de renda passiva tu recebe renda então não importa muito quanto que está valendo aquele papel no momento o que importa se a empresa está lucrando e está distribuindo isso daí para os seus investidores o sonho de viver de renda passiva está cada vez mais comum porque muitos influenciadores falaram que isso era possível e tem muita gente que apostou nessa ideia e aí é o seguinte no pensamento a longo prazo para o futuro para a aposentadoria cada vez mais ficam de fora os produtos específicos de previdência e cada vez mais eles são substituídos por outros tipos de investimento que se apropriam dessa imagem de construção de patrimônio se tu focar em dividendos lá na aposentadoria tu vai ter um patrimônio razoável e tu vai conseguir chegar uma época lá que tu resolve tu começa a curtir esse dinheiro aproveitar esse dinheiro depois de 2018 quando a mosquinha mordeu aí nós saímos dos produtos que são fechados no banco começamos a tirar o dinheiro dali aos poucos claro e começamos a migrar eles aí começamos a comprar com ações começamos a focar muito em dividendos que é a esperança que chegue na aposentadoria lá que tu tenha uma renda extra boa que consiga manter bem o padrão na verdade durante algum tempo eu tive o plano de aposentadoria mas ao longo dos anos o tempo que se passou e aí começou a questão da gente começar a entender sobre os títulos sobre os fundos de investimento e aí eu acabei tirando meu dinheiro dos planos de aposentadoria e aí meio que reparti isso entre os títulos privados e fundos de investimento e aí coloquei um pouco no CDB aqui e aí o montante maior que eu tinha eu coloquei no fundo de investimento aí realmente eu não sei te explicar o que é um fundo de investimento eu só sei que é melhor do que a gente tem da poupança e a gente tem um retorno que é maior quer dizer o ganho é maior do que você quando você investe no fundo de investimento o ganho é maior então vamos lá plano de aposentadoria eu não tenho seria minha aposentadoria são as minhas ações basicamente mas eu não tenho um plano que é feito por alguma empresa vamos dizer plano de aposentadoria eu especificamente não tenho de instituições financeiras de empresa privada o que eu tenho nesses investimentos que eu tenho aqui hoje atualmente eu faço o meu plano de aposentadoria no futuro eu dou uma equilibrada pensando no longo prazo a minha empresa até tem um plano de aposentadoria privada só que se eu comparar o rendimento dela com os meus investimentos que são ainda conservadores dá muita diferença no longo prazo não tenho a falsa segurança de achar que eu vou conseguir viver de aposentadoria até por isso que tenho esse IPCA de longo prazo também porque acredito que ele vai ajudar nesse negócio aqui junto com eu trabalhando eu sei que eu vou ter que continuar trabalhando pensando no longo prazo na aposentadoria já que eu já calculei uma média de 20 anos e tal pra conseguir me aposentar bem legal eu não tenho nada assim tradicional VGBL então eu penso mesmo nos investimentos de títulos públicos a gente coloca os vencimentos procura aqueles de vencimento mais longos de longo prazo 2040 2035 já tem já tá lá pela minha carteira o tesouro IPCA no longuíssimo prazo por 2045 por exemplo na minha aposentadoria já consigo prever os ganhos que eu vou ter com uma alta segurança só que eu tenho que conciliar isso com fundos imobiliários que não apresentam uma taxa de risco tão alta e aqueles que já apresentam um risco um pouco maior como ações de empresas como o Ethereum coisas que eu não tenho como prever direito porém eu sei que pra minha aposentadoria eles vão ser extremamente úteis que eu tenha esse conhecimento e esse aprofundamento o Matheus foi um dos participantes da pesquisa aos 17 anos o investimento já faz parte da vida do estudante tendo que separar em metas de curto médio longo longuíssimo prazo sempre preparados pra qualquer coisa que possa acontecer em nossas vidas para os pesquisadores o Matheus contou que por ser menor de idade foi preciso conseguir o apoio dos pais para investir no início ouviu alguns não do seu Edmar e da Janete mas hoje a família inteira faz os investimentos e aí eu tô vendo que não é só a poupança que existe hoje tem outros investimentos seguros inclusive garantidos pelo governo e que a gente pode ganhar um pouco mais mas foi tudo através dele que se gerou isso que eu tô tendo outra visão tanto eu como a mãe dele é meio triste porque eu tenho vontade de conversar com as pessoas de falar sobre eu falo no meu trabalho a pessoa só escuta fica, sabe assentindo mas é só isso nem na escola eu converso sobre isso porque meus amigos não entendem não falam sobre isso e quando a pessoa começa a falar sobre isso eles acham que a pessoa é nerd só sabe falar sobre isso e não é muito legal mas é assim quanto mais crítica eu recebo mais forte eu fico inclusive as pessoas do meu trabalho ficam me desmotivando sabe você vai acabar morrendo não vai gastar isso porque você tem esse dinheiro todo e não gastem não sei o que ficam me desmotivando sabe eu falo assim daqui a um tempo tu vai ver como a gente vai estar é igual você descobrir o fogo e ninguém e as pessoas preferem o frio sabe eu acredito que a gente cresce aprendendo muito pouco sobre inteligência financeira a gente não é ensinado nas escolas a gente geralmente tem a mesma vida que os nossos pais aí eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma a gente tem que buscar por fora a gente eu acho que a nossa mente nos limita muito então eu acho que pra gente conseguir economizar pra gente conseguir fazer mais dinheiro a gente tem que mudar essas crenças que a gente aprendeu ao longo da vida o rico não entra no reino dos céus mais fácil como é que é mais fácil um camelo passar pelo braço com uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus então todos esses traumas esses medos esses bloqueios que tu traz de infância tu tem que quebrar eles e é difícil é muito difícil e aí tu vai até dentro da tua família falar com pessoas mais velhas irmãos e coisa e tal e eles ficam também com medo porque na verdade eles não querem que tu quebre a cara eles só conhecem a parte segura tem que apostar tu tem que arriscar e se der errado faz de novo e se der errado faz de novo investir investir continua sendo uma jornada meio solitária é verdade e continua sendo uma tarefa que exige bastante estudo e a maioria das pessoas fica pelo caminho não dá pra dizer que é fácil né mas dá pra dizer que mais e mais pessoas estão conseguindo superar as barreiras e entrando no mercado de capitais tem muita gente fazendo e aprendendo a fazer bem cara isso aqui é até estranho né isso aqui é novo pra mim porque há dois anos atrás eu não tinha isso aqui eu não falava de bolsa de valores não falava de bitcoin não falava de ter dinheiro na conta mudou muito assim nesses últimos dois anos melhorou bastante assim questão de disciplina de poder guardar dinheiro fazer sobrar dinheiro antes era muito difícil não que seja fácil agora mas tu tem um objetivo que é botar mais dinheiro aqui ou comprar algum tipo de produto e aí tu para e olha isso aqui hoje assim vamos fazer daqui uns 5, 10 anos pra ver como é que vai estar esperamos ter mais né não ter menos ver tudo que eu fiz aqui agora meio lúdico assim eu posso ver assim né ó assim assim melhor mais bonito mais mais interativo aí deu pra dar uma clareada mais na minha mente foi muito legal além da conversa também que é muito legal né vou tirar uma foto aqui gente tá tem um tempo que a gente acha que a gente não vai conseguir nada porque as coisas não são fáceis né não foram fáceis e olhando pra trás e fazendo essa dinâmica aqui me dá bastante orgulho o que eu conquistei o que eu consegui né com a organização o que eu conquistei e ainda vou conquistar mais né com essa minha organização aí me dá bastante orgulho sim essa viagem por tantos lugares tantas vidas é um abraço Ambima nos brasileiros é a associação saindo do escritório para encontrar o mercado de capitais acontecendo no dia a dia real no cotidiano das pessoas que dessa estrada surjam ideias que possam inspirar os bancos as corretoras os diversos players do mercado a trazer soluções para toda essa gente que está cada dia mais interessada nesse negócio de investimento financeiro Bora lá? low-car'-carbon leeno de sal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto